Olá, pessoal! Aqui é a professora Marisa Luz. Eu vou apresentar para vocês agora o modelo full-verse, segunda fase. Dadas as matrizes A é igual a 3, 7, 2 e 5, e B, 1 menos 1, 1 e 1, calcule A vezes B mais a inversa de A. Ok? Então vai ficar A vezes B. Eu vou fazer primeiro o cálculo da inversa de A. Então vamos lá. Quem é A? 3, 7, 2, 5, que multiplica A, B, C, D, que é igual a 1, 0, 0, 1. Só vou fazer aqui. Então vai ficar 3 vezes A, 3A, mais 2B. Aí, 3A, mais 2C, 3B, mais 2D. 7 vezes A, 7A, 5 vezes C, 5C. 7B, 7 vezes B, 7B, mais 5D, que é igual a 1, 0, 0, 1. Cadê o sinal de igual? Bom, aqui dá um sistema. 3A, 3A, mais 2C, igual a 1, 7A, mais 5C, que é igual a 0. Aqui vai dar outro sistema, 3B, mais 2D, que é igual a 0, 7B, mais 5D, que é igual a 1. São dois sistemas. Bom, eu vou resolver pela adição. Então eu vou multiplicar. Quero tirar o 7. Aqui o A. Então eu vou multiplicar essa daqui por menos 7 e vou inverter. Aqui eu inverto. Aqui por 3 e aqui por 7. Ó, isso aqui que eu fiz. E o negativo, porque senão eu não consigo cortar. Menos 21A. A, menos 21A, menos 14C, que é igual a menos 7. Aqui, 3 e 7 é 21A, mais 15C, que é igual a 0. Dá pra cancelar aqui. Esse é um jeito de fazer. Esse sistema, como eu digo, tem várias formas de se resolver. 15, tira 14, fica 1. Então, C igual a menos 7. Olha, viu que bonito? C igual a menos 7. Bom, deixa eu resolver aqui agora. Agora, achei o C, tem que achar o A. Substituindo a primeira. 3A mais 2C igual a 1. Poderia ter sido na segunda? Poderia. 3A mais 2 vezes 7, que é igual a 1. 3A mais com menos, menos 7 vezes 2, 14, que é igual a 1. 3A é igual a 1 mais 14. 3A é igual a 15. Logo, o A é 15 dividido por 3. A é igual a 5. Achei o A e achei o B. Agora, eu vou achar aqui. Agora, eu venho nessa daqui. Posso fazer a mesma coisa que eu fiz. Aqui, eu vou tirar o C. Então, eu vou multiplicar essa daqui por menos 5. E essa daqui por 2. É 1 é negativo porque as duas são positivas. Então, vai ficar. Multiplico toda a equação. Menos 15B. Menos 10D, que é igual a 0. 7 vezes 2, 14B, mais 10D, 2 vezes 1, que é 2. Dá para cancelar aqui. Como escolha. 14, menos 14, mais 14, menos B, que é igual a 2. Multiplicando por menos 1, B é igual a menos 2. Então, eu achei o A e o B. Agora, pegando uma delas, eu vou achar. Vou pegar a primeira para achar o D. 3B, mais 2D, é igual a 0. 3 vezes menos 2, que é o valor que nós chamamos de B, mais 2D, que é igual a 0. Mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6. Mais 2D, que é igual a 0. Agora, 2D é igual a 6. Logo, D é igual a 6, dividido por 2. Logo, D é igual a 3. Então, a minha inversa, A elevada a menos 1, vai ser o quê? 5, menos 2, menos 7, e 3. Ok? Aí, está pedindo para fazer A vezes B. Então, agora eu vou fazer aqui em cima. A, mais A elevado a menos 1. É A vezes 2, 5. A, B. 1, menos 1, 1 e 1, mais a que nós achamos, que é 5, menos 7, menos 2, e 3. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3 vezes 1, mais 2 vezes menos 1. Agora, com a segunda coluna, 3 vezes 1, mais 2 vezes 1. 7 vezes 1, mais 5 vezes 1, mais 5 vezes 1, mais 5 vezes 1, mais... 5, menos 7, menos 2, 3. 3 vezes 1, mais 3, 3 vezes 1, mais 3. Então, aqui vai dar 1. 7 vezes 1, 7. Tira 5, vai sobrar 2. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. 3 com 2, vai dar 5. 5, 7 vezes 1, 7. 5 vezes 1, 5. 7 mais 5, 12. Mais 5, menos 2, menos 7, 3. 6, que vai ser igual a 1, mais 5, 6. 5, menos 2, 3. 2, menos 7, menos 5. 12, mais 3, 15. O que é 3, 7, 2, 5, mais AB, que é 1, menos 1, 1, 1. E a inversa que nós achamos aqui, mais 5, menos 7, menos 2, e 3. Então, vamos somar. 3, mais 1, mais 5. Depois, 2, mais 1, menos 2. 7, menos 1, menos 7. 5, mais 1, mais 1, mais 3. Só conferindo. 3, mais 1, mais 5. 2, mais 1, menos 2. 7, menos 1, menos 7. 5, menos 7. 5, 1 e 3. Ok? Então, aqui. 3, mais 1, 4. Mais 5, 9. Menos 7, menos 7, menos 1, menos 8, mais 7. O tema de 1. 2, mais 1. Aqui, dá pra cancelar aqui. 1. 5, mais 1, 6. Mais 3, 9. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal. Deixem um like. Então, se vocês gostaram aqui. Donc, se vocês gostaram. 8, 10, 5, 5. 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 게임 Consol Bengula. 2, 1, 1, 1, 2, 1.